Fora das novelas desde 2019, Natalia Dill é uma das atrizes mais presentes da TV na última década. Por isso, ela deu um tempo para se dedicar à família, casada em 2018 com o compositor Pedro Corvelo, ela é mãe da pequena Eva, de dois anos. Hoje com 37 anos, ela pode ser vista na reprise da novela Escrito nas Estrelas no Canal Viva, e estará na novela Guerreiros do Sol, no Globoplay com estreia prevista para 2024. É a primeira novela que faço sendo mãe. É muito interessante. A maternidade exige uma logística. Mas a vida foi carinhosa comigo. Agora a gente está num período em que é mais fácil eu me entregar para o trabalho. A Eva tem dois anos e meio. É pequena, mas já tem certa independência. É totalmente diferente estar lá gravando e já querer voltar correndo para casa. São vidas diferentes, mas ao mesmo tempo, a maternidade traz mais sentido para tudo, comentou Natalia em entrevista ao Jornal Extra.